Galera, caso você queira comprar Minecraft original, mano, preço muito barato e confiável Eu vou deixar o link na descrição da Minecraft Shopping, mano Aqui você pode comprar seu Minecraft compartilhado por R$4,99 Minecraft 4ACS por R$8,99, mano Primeira descrição, já compre seu Minecraft aí, mano Hardtech, sua loja gamer Onde você encontra produtos com ótima qualidade e com o menor preço Confira aí, primeira descrição Beleza, velho, vamos aqui então Pera, moleque, já vai deixando o like nesse vídeo Esse cara vai querer me combar, com certeza vai aparecer no vídeo, né, mano Vamos lá, então, já comba ele aqui, boa GG, parceiro Uh, o cara tá indo, já pio O cara tá indo, já toma esse combo aqui GG, mano Ih, parceiro, GG, mano, não funcionou muito bem E aí, galera, beleza? Aqui é o Alexi, começando mais o vídeo pra vocês E, mano, tamo aqui hoje em mais vídeos do SkyWars, velho E hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês, mano, essa textura, mano Que vocês me flotaram muito, velho Eu postei alguns vídeos atrás, né, mano Dois vídeos com essa textura aqui E vocês me flotaram muito nos comentários Então, mano, eu percebi que vocês queriam muito ela E daí eu resolvi trazer um vídeo específico pra trazer ela, mano Pra quem não sabe, essa textura aqui é a Blue Pack, né, mano É uma textura pra SkyWars e HG Então eu vou deixar a descrição pra vocês baixarem, beleza? E, moleque, vamos jogar umas partidas de hoje Porque hoje eu tô sentindo que eu vou jogar muito bem, velho Beleza, velho, vamos começar aqui, então, mano Essa textura aqui, vocês me flotaram muito, muito mesmo Pra trazer ela, mano E tamo aqui trazendo pra vocês Pra quem não sabe, essa aqui é a Blue Pack É uma textura muito da hora Que eu nem sei onde eu baixei Só sei que eu baixei, tá ligado? E vamos lá, mano Pega isso aqui, beleza E minha speed não pegou Aí você tá trolando, mano Aí você tá tirando Tá, mano, vamos botar essa cara aqui Opa! Uh, parceiro Foi por pouco, hein Essa foi por pouco mesmo, tá Tá, vamos pegar ele aqui, mano Vamos lá Criticar ele aqui, velho, GG Nossa senhora, tá bom, PC, mano Tá bom, mas eu vou jogar ele aqui, beleza Nossa senhora, parceiro Aí você tá na Disney, meu irmão Tá, mano, vou pegar esse aqui, beleza Taca esse aqui pra cá Já montamos o nosso primeiro cara E é bem safe O cara tomou um combo pra nós E, enfim, vamos lá Ih, já pegaram o baú do meio Aí você tá ferrando, parceiro Ah, não, mano Me dá esse vídeo, de favor Chega na maciota, maciota, maciota Ele não me viu ainda Chega criticando, vai, chega criticando Beleza, beleza, beleza Vai, fogo, fogo, fogo Vou com a P Vamos lá, não corre não, não corre não Já morreu Boa, parceiro, morreu GG, será que ele deixou ele pra mim, mano? Tomara, velho Nossa senhora, se ele deixou Nossa, parceiro, ele deixou tudo aqui pra mim, mano Caramba, esse cara é muito gentil, mano Vou pegar esse aqui, beleza Vamos lá, então, já ruxar, velho Vamos perder tempo, não Tem um ar aqui também, velho Tem cerco, beleza Cadê os caras, mano? Só quero achar onde os caras tá, velho Pra essa partida a gente pegar muito aqui o mesmo E, ó, já tem um ali Vamos dele uma vez Não, 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 só que é minha Só que é minha, parceiro, vem cá Nossa, eu hitei Nossa, consegui, tá, mano GG, agora eu vou pegar esse aqui também Vamos lá, parceiro, vem cá Nossa senhora, mano Já foi, já foi Tem nem que fazer Ah, não tem mais cara Oxi, eu pensei que eu tinha ganhado, mano Mas tem mais um carinha, né, mano Cadê ele, cadê ele, velho Só achar esse carinha e te ganhar, mano Cadê ele, vem cá, parceiro, vem cá Vamos conversar aqui um pouquinho Achei, já achei, mano Não tem nem que fazer, parceiro Aceita sua morte que você já tá morto, tá ligado? E, mano, vamos lá, velho O cara tá aqui todo paradão Todo cagado aqui Vamos lá, morre, 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 morre Morre, morre na bolinha, vai Morre na bolinha Boa, boa, morre na bolinha GG, mano Já pegando isso aqui Sigo aqui logo de começo, mano GG Já vai deixando o like, mano Deixa muito like, velho Mais uma partidinha, velho Já vai deixando o like nesse vídeo Porque a primeira partida já foi muito top mesmo, mano Vamos lá, velho Pega essas coisas aqui, ó Apidão, beleza Tô clicando até aqui bem, mano Tô clicando até aqui, velho Não tô errando muito hit Tá, mano Peguei aqui uma espada de dia Mais uma speed Bom, mano, começamos bem, velho Ataque speed pra cá Ih, já errou speed Ah, não, speed já não foi, mano Vamos lá, beleza Com ele aqui, GG Vamos tomar aqui Nossa senhora Nossa senhora, parceiro Nossa senhora, parceiro Nossa senhora, parceiro Mano, vamos pegar ele, cara do meio, mano Que ele pegou todos os baús Ninguém chegou lá pra pegar ele Então eu tenho que focar ele, velho Vamos lá, fazer assim Tá, aqui, bolinha Vou focar ele aqui Vamos lá, beleza Foca ele, GG Tão muito dano Vai, não, 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 não Ah, ele vai fugir Não tem nem o que fazer, mano O cara já fugiu ali Beleza Tá, tá, mano Tem que focar esse cara de alguma forma Boa, ele deixou o sharp aqui pra mim, mano Vou dar um danão nos caras agora Boa, velho Boa mesmo, mano Vamos lá Calma, velho Tem que ficar esperto aqui com o derpil Tá, fazer assim Ah, aqui, boa Come esse cara aqui pra fora Beleza, já morreu Uh, cara, caiu na botinha Uh, morreu, morreu Beleza, morreu Tá, tem dois carinha ali, mano Vamos chegar aqui pra focar os dois Ih, aquele carinha Dão com uma boa no outro, mano Ô, louco É esse aí, esse cara tá Tá ali, tá com o derpil Cai ele, velho Eu quero... Beleza, vem cá, parceiro Vem cá Nossa senhora, que danão Que danão, velho Que danão Nossa, esse cara tá dando danão do caramba Não, 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 não Não, velho Não, 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 por favor, velho Vai Ah, feio 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 Uh, uh, uh Meio coração Meio coração Boa Não, 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 não Ah, mano, não deu, velho O cara tava muito OP, mano Beleza, velho Mais uma partida aqui Mapinha e Cruz, mano Vamos lá, velho Estamos jogando muito bem Apesar de termos perdido a última partida Aquele cara tava muito OP mesmo Mas fazer o que, né, mano A gente perder faz parte Então vamos lá Pega as coisas aqui, beleza E, mano, eu quero muito ruxar, velho Speed pegou, GG Então eu vou sair ruxando aqui Igual louco Tô nem ligando pra nada Esse cara aí vai ruxar Já tá um bolinho na cara, galera Já tá um bolinho na cara Já morre pra nós É isso aí Mermão, tamo junto Os dois morreu Então aqueles baús são Meu parceiro Não vou nem com pressa, mano Porque os caras já morreram O cara já morreu Ele sozinho Um eu matei Outro morreu sozinho Eita, lá, lá Não, não, não Me dá enderpeel Por favor, boa Peguei enderpeel Aspecto, beleza Tá, sem rumo aqui, Alex Aqui pra cá Aqui pra cá Isso aqui pra cá Tá, vou comer, mano Eu já moro nesse cara, velho Porque o cara tá muito forte, mano Tá, vamos tacar aqui Essa enderpeel aqui Boa, focar ele aqui, mano Vamos lá Vou morrer, morrer Dá muito ítimo não, parceiro Dá muito ítimo não, beleza Vou atrás de você aqui, ó Vamos lá Calma, vou te focar, parceiro Vou te focar até você morrer, tá ligado Morre aí, boa Não, beleza Me dá os hits, me dá os hits Uh, consegui pegar, mano Consegui pegar, beleza Ele tinha muito enderpeel GG, mano Só não peguei armadura, velho Mas enfim, vamos lá Vamos lá, mano Pegar esse carinha aqui, velho Tentou pegar os hits aqui Não tinha nada pra ele Vou focar ele, velho Vamos lá, foca ele aqui, beleza Vem cá, parceiro, vem cá, parceiro Tá na hora de morrer já, né Tá na hora, vamos lá Morrer, beleza Vem cá, morrer Boa, boa Me dá os hits aqui E, mano, essa partida Tá muito frenética, mano Tá muito frenética a parada Vamos lá, mano Onde tá os caras, velho Tão carinho chegando aqui Cadê o arco, arco, arco Boa, sarco por 5, velho Que isso, mano Que op, o cara lagou, beleza Me dá essa kill aí GG Tá, tem um carinha pra lá, mano Me tem muita pena então, velho De uma vez, mano Já pegar essa killzone aqui pra nós Vamos fazer assim, ó Aqui, beleza Tomara que eu não erro, beleza Já cheguei aqui, ó Já tomo aqui Já vamos pro meio de uma vez, mano Cadê o cara, velho Cadê o próximo? Cadê o próximo, mano Não sei onde o cara tá Ah, já ganhei Ah, sério que foi só isso? Vô, parceiro, vô, parceiro Agora tomo aqui mais uma, velho Vamos lá, mano Essa partida tá muito top mesmo, mano Então já vai deixando um like Pra ajudar, beleza Então, enfim, mano Vamos lá Errei speed, mano Speed não pegou Que sacanagem Já perdi uma speed Boa, galera Começou bem Tá, vamos lá Não pega isso aqui, beleza Tac esse aqui pra cá, GG Vamos fazer o seguinte, mano Vamos tacar esse aqui pra cá Esse aqui pra cá Já roxar Ahn E os cara nem roxou ele, mano Beleza, ó Peguei enderpeel Que que é isso, parceiro? O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo da vida? Morre aí, mano Morre aí, beleza Vou tacar o enderpeel atrás de você, mano Eu quero pegar tua aqui, velho Morre aí pra nós, beleza Morre aí Car, parceiro, morre aí Beleza, morre Beleza, morreu GG Vou pra esse meio de uma vez Tô com pouco enderpeel agora Já gastei tudo Mano, tamo sem massa dourada E só temos dois enderpeel E tem quatro caras Beleza, mano Vamos ver o que tem que fazer Ahn Tem um cara muito OP ali Muito OP mesmo Vou tacar o enderpeel neles Será que eu acertei? GG, vamos pegar ele aqui, mano Vamos lá, foca ele aqui Boa, 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 boa Tem dois Tá, mano Vou focar esses dois, velho Vamos lá Esse carinha que tá moscando Já morre, então Já morre, parceiro Ahn O cara não morreu, não Vem cá, parceiro O cara não morreu, não Boa, volta aqui Vem cá, vem cá, vem cá Cadê, cadê, cadê Nossa, dá bem que ele não morreu, mano É bom que eu peguei os itens dele, velho Vai, GG Vamos pegar esse aqui, mano Tá, vamos pegar esse aqui Cadê o próximo, mano O cara já tá ali, parceiro Eu vou ser o último Tá, vamos ter muito OP ali, mano Que eu tô com medo de errar, velho Vai, beleza Tá com isso aqui, mano Vamos lá, o parceiro nem me viu ainda Já mete aqui nele aqui, velho Vamos lá Já mete ele aqui Nossa senhora, nossa senhora Já tomo como aqui, já tomo como Nossa senhora, parceiro Que que é isso, mano Velho, deixa muito like nesse vídeo Na moral, mano Mano, você nem o cara falou Na última partida, mano Easy Arco depois de espada Beleza Como é que eu vou matar ele Sem arco e sem espada, né, mano O cara é mó chorão Mas, beleza Vamos que mais uma partida Tô com um comando muito mesmo, velho GG Vamos pegar aqui, velho Beleza Vamos chegar aqui, apidão Já pega essas coisas aqui Boa, já toca speed E, mano, vamos chamutar esses caras Mano, eu quero muito ganhar essa parada aqui Porque eu tô jogando muito, velho Cara, eu não gosto de gravar Mas, mano, fazer o quê? Eu tô jogando muito bem, velho Isso é errado, tá ligado? Mas, enfim, vamos lá Eu quero matar muito o cara aqui de começo, tá? Ninguém tá aqui pra me matar Então, enfim, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui um baúzinho só Tá, não vem as coisas Então eu vou pegar mais um, mano Ó, já vou atrapalhar as caras aqui, né Vamos lá, joga ele pra lá, beleza Vamos pegar esse aqui também Joga pra lá Calma, velho Vamos lá, pega esse aqui Tá, eu tenho que focar alguém, mano Vamos focar alguém Eu quero pegar aqui, vai Pega aqui, beleza Vamos focar esse aqui agora Vamos lá, pega ele Nova de Kif Nova de Life Boa, matei, GG Vamos virar no outro aqui, mano Vamos lá O cara tá com 10 O cara tá com 10 de Life Não, aí você tá tronando, velho Aí você tá tronando, beleza Morre, vai, morre, 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 morre Não, 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 não Nossa, aqui o... Uh, matei, beleza Agora tem um cara ali, velho Ele quer... Tá, mano, deixa eu pegar o cara atrás, velho Deixa eu pegar aqui o dele, velho Por favor, deixa eu pegar Nossa senhora, parceiro Aí você tá na Disney, meu irmão Já toma esse comboco pro pai, velho Desse jeito que você morre, tá ligado? Vamos lá Faz assim, mano Um hit, vai Um hit, vai Um hit, vai Boa, boa Um hit, vai Não, cara Não foge, por favor, mano Não foge, vai Nossa, cara Um hit só, velho Já morreu, mano Não, não adianta fugir, vai Beleza, vem cá Nossa, o que que eu fiz, velho Eu ri muito abrindo desse cara Mas matei, mano GG Vamos pegar aqui Ele tinha uma calça boa pra gente, mano Vamos lá E tem que tirar a pete com o cara ainda, mano Tem que tirar a pete com o cara Beleza, mano O cara tem ali que é tirar a pete Vou tirar a pete com ele ali, mano Um salve pra você É... Lituani Uani Sei lá como é que fala esse nick Pensa, velho Vamos aqui, então Pera, moleque Já vai deixando um like nesse vídeo Esse cara vai querer me combar Com certeza Vou aparecer no vídeo, né, mano Vamos lá, então O cara tem ele aqui Boa GG, parceiro O cara tem ele, já tomou esse combo aqui GG, mano Ih, parceiro GG, mano Não funcionou muito bem Mas enfim, mano Muito obrigado aí pela print, né, mano Muito obrigado por acompanhar o canal também E é isso, mano Vamos lá pegar esse cara aqui, velho Vamos lá, o cara aqui chegou loucão Esse cara Esse cara É hack ou é choro, meu Se esse cara fosse hack Ele morreu muito isso Pra mim, mano Mas enfim, vamos lá Pegar aqui isso daqui, mano E cadê o último cara Ele tá nesse Tá, o cara tá aqui, né, velho Vamos pegar ele aqui de uma vez Ele tá com aquele kit chatão, né, mano Vamos lá pegar aqui, boa Já entrei aqui, não vou levar muito cabelo pra você Já era, meu irmão GG, em vez de você usar esparos Nesse kit, né, meu irmão Beleza GG, o cara me chamou de hack Ah, não, mano Aí é muito choro, velho Mas é isso aí, mano Se você gostou desse vídeo Eu vou deixando seu like, mano Se você é lá no canal Se inscreve no canal do vídeo, mano Até a próxima a gente ter aqui Tamo junto Falou